Oi você aí, que vai fazer concursos na área de distribuição de energia elétrica em qualquer lugar do Brasil. Nesse momento, dando continuidade aqui a nossa norma, que é a resolução 414 de 2010 da ANEEL, que vincula todas as distribuidoras no Brasil, eu vou aqui dar prosseguimento ao estudo do segundo artigo, que trata das definições. Como eu já falei, é um dos maiores artigos. Lembrando só que esse curso está sendo gravado aqui em 2016, já é um curso atualizado, a última atualização foi feita em setembro de 2015 pela resolução 670, e o nosso curso é um curso novíssimo. Então, eu queria que você já soubesse que esse curso é atualizado, e eu estou gravando ele agora, em abril e maio de 2016, tá bom? Olha só, o assunto de hoje, dentro das definições, é lucro cessante e medição. Conheço, o que é a palavra lucro cessante, aqui do inciso 48? O lucro cessante, pessoal, é aquele lucro que o consumidor deixou de oferir por fato da distribuidora, por problemas que houve no sistema elétrico de distribuição. Daí, ele está esperando algo acontecer no seu empreendimento, e por problemas alheio à sua vontade e, em decorrência de falhas no sistema elétrico, ele deixou de oferir. Vamos dizer lá na frente que esse prejuízo, ele é passível de indenização por parte da distribuidora, uma vez que a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, independentemente de culpa, tá? Então, agora, pessoal, dando o prosseguimento, eu vou tratar aqui de medição. Primeiro, eu vou falar sobre a definição de medição, e depois eu vou te falar sobre quais são os três tipos de medições que acontecem. O que é medição? É o que? É realizada por equipamentos para quantificar e registrar, entendeu? Grandezas elétricas associadas à geração e consumo, assim como para medir a potência ativa dissipada e a potência reativa quando couber. Lembrando só que consumidores do tipo B, que são atendidos à tensão menor do que 2,3 kV, também conhecido como tensão secundária de distribuição, eles não são, eles não pagam pela potência reativa, ok? Quem paga são consumidores do tipo A, que são aqueles consumidores para tensão igual ou superior a 2,3 kV, beleza? Então, observe aqui, essa é a definição de medição, medição, medir, verificar o que está sendo consumido, quantificar e registrar, E agora eu vou te falar o seguinte, existem três tipos de medição, você não pode esquecer, a externa, a fiscalizadora e a totalizadora. A medição externa, o próprio nome está falando, é externo à unidade consumidora. A medição fiscalizadora é para fiscalizar algum procedimento irregular e a medição totalizadora é para verificar se o que está sendo consumido por ramificações, ou seja, por várias unidades consumidoras, confere com o total que está sendo medido aí pela medição totalizadora. Então, olha só, a medição, ela é externa, ela é realizada onde? Onde é que é feito? Eu vou te falar onde é que é realizada a medição externa e qual a finalidade. A medição externa é realizada em postes ou outras estruturas da distribuidora. Então, os equipamentos para a realização da medição externa são de propriedade da distribuidora, em vias, locadores públicos ou compartimentos subterrâneos. Observe que a finalidade é uma faculdade da distribuidora, essa medição externa. Acontece, por exemplo, em dificuldade de acesso ao leiturista. Então, o leiturista teve dificuldade de chegar até o medidor da unidade consumidora, aí é realizada a medição externa. Isso acontece, por exemplo, em área rural, um dos casos. Então, é uma faculdade da distribuidora ou em procedimento irregular, tá bom? Procedimento irregular que foi constatado. Então, nós iremos ainda nos aprofundar nessas medições em aulas em 12. Aqui é só a definição preliminar. O que é a medição fiscalizadora? Primeiramente, essa medição fiscalizadora é realizada no mesmo circuito, né? Em que estão sendo o quê? Em que está o medidor, em que está sendo feita a medição, não é isso? De faturamento da unidade consumidora. Então, é nesse mesmo circuito, com as mesmas condições, tá bom? E para que que é essa medição fiscalizadora? Ela visa a comparar grandezas, tá bom? Para curar irregularidades. Vamos dizer lá na frente, melhor sobre medição fiscalizadora, quando ela é aplicada. Por exemplo, ela é realizada por períodos de 15 dias, tá? Então, medição totalizadora. Ela é feita onde, isso? Ela é feita em entradas coletivas entre o ponto de entrega e o barramento geral. Olha só. O que é entradas coletivas? Condomínio horizontal, condomínio vertical, conjunto de lojas, shopping. Então, isso aí são o quê? Entradas coletivas. Nós temos aqui o que nós chamamos de residência ou então prédio, tá? Então, aqui é o ponto de, nós chamamos de ponto de entrega, né? Aqui, ponto de entrega. E bem que assim, a gente está no tipo de barramento geral. Daqui vai as ramificações para cada unidade consumidora, cada apartamento, cada loja, tá bom? Então, isso aqui que é o barramento geral. Então, a medição totalizadora, ela é feita onde? Então, a gente está lá em entradas coletivas entre o ponto de entrega e o barramento geral. Está aqui a nossa medição totalizadora. Qual é o objetivo? O objetivo é o quê? Qual é o fim? Fim de faturamento em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. A questão toda é totalizada. É verificar se o consumo das partes basta com o que foi contado no único medidor na medição totalizadora. Aí, por trás disso, tem aquela situação. Não bateu é porque está havendo alguma irregularidade. Então, a medição totalizadora, em outras palavras, ela também destina-se a comprovar desígio de carga, tá bom? Então, pessoal, quais são os três tipos de medição que existe? Externa, medição fiscalizadora e totalizadora, tá? Então, aqui é apenas o começo desse trabalho e apenas as definições que se encontram lá nos incisos 48 e 49. Nós iremos ainda nos aprofundar nesses tipos de medição, tá? Então, nesse momento que você gostou desse nosso trabalho, curta, compartilhe, comente, tá bom? E nós iremos dar sequência até o final dessa resolução. É o que eu pretendo, tá bom? Para você aí que vai fazer concurso, principalmente agora, em junho, em Rondônia, na distribuidora Serô, tá? E para você que quer potencializar o seu estudo, maximizar o seu desempenho, tem o meu material com 300 questões, tá bom? Onde ele tem, já é atualizado até 2016, que na realidade a última alteração foi pela resolução 670 de 2015. Eu falo 2016 porque o pessoal pensa que tem todo dia uma alteração, não é bem assim. Então, tem esquemas, é claro, que eu não consegui no tempo, até hoje, esquematizar tudo, mas as tabelas importantes. E o mais importante desse material, que torna ele ímpar, não tem outro no Brasil, é que tem 300 questões, com 266 questões fundamentadas, ou seja, com artigo, insílio, alíneas, parágrafo, e também tem as demais que tem apenas o gabarito. Então, tem todas as provas aplicadas dessa matéria, ou, aliás, quase todas, até hoje, por diversos concursos, como da Eletrobras, SEMIN, Saneago, SEB, SELG, tá? E também tem as questões que eu elaborei em cima da norma, tá bom? Com a minha experiência que tem de trabalhar com legislações, beleza? Então, para você adquirir, custa apenas 30 reais, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 91990866, ou pelo meu e-mail, ronilson.videon.com, aí eu vou te mandar o quê? O resultado do bancário para você transferir ou depositar, e assim que você fizer, mande comprovante, que eu te envio o material imediatamente, beleza? Muito obrigado! 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 Obrigado!